Música Vamos acompanhar agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Palmas para hoje. Música Cássio Zassussão do PSOL não tem compromisso de campanha nesta quinta-feira. Carlos Amasta do PSB pela manhã gravou o programa eleitoral e teve expediente na Prefeitura. À tarde ele também grava o programa eleitoral e também tem expediente na Prefeitura. Já à noite deve participar de reunião com lideranças políticas e também inaugurar o comitê. Cláudia Leles do PV pela manhã teve reunião com funcionários de uma frota de veículos e visitou o comércio local. Na tarde ela não tem compromisso de campanha. Já à noite deve participar do lançamento de candidatura de vereadora. Raul Filho do PR pela manhã participou da gravação do programa eleitoral. Já à tarde ele não tem compromisso de campanha e à noite deve participar do lançamento de candidatura de vereador. Sargento Aragão do PEM pela manhã teve reunião com empresários. À tarde ele deve participar da gravação do programa eleitoral e à noite reunião com vereadores. José Roberto do PT pela manhã teve reunião com empresários e com lideranças políticas. À tarde ele deve fazer uma caminhada no comércio local e à noite bandeiraço e lançamento de candidatura de vereador. No próximo bloco tem o quadro TVR Responde, um especialista...